E aí pessoal, beleza? Bom, estamos aqui com a parte 7 do Red Ball 4, então vamos lá. Desculpa se pegar um barulho de vento, porque aqui onde eu moro tá ventando muito, então vamos lá. No último vídeo paramos aqui no nível 42, então vamos continuar nível 42. Ah não, gente, é aquela fase, meu Deus. Aí é boa, gente. Ah, meu Deus, volte. Pra quando ele levantar, aí tem que ir, né? Peraí, gente, não tô preparada ainda, não tô preparada. Vai. Aí, boa, gente, consegui, pulou. Eita, gente, pelo visto eu tenho que empurrar essa bola pra ele tirar o laser, né, da minha frente, porque senão... Vai, bolinha. Ai, meu Deus. Ai, gente, sai, sai, roubou. Ai, como eu disse, roubou, gente, roubou, velho. Tá, vamos lá. Passamos de fase, galera. Eu não consegui pegar as estrelas, porque aquela fase tava muito difícil, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Conseguimos, gente, conseguimos. Gente, vai logo deixando o like aí, né? E se inscrever no canal, se não for inscrito, que eu posto vídeo todo dia dessa série maravilhosa de Red Ball 4. Então, vamos lá. Acho que eu tenho que pegar essa rodela aqui, esse negócio aqui, né? Essa bolha. Tenho que levar até lá, beleza. Espera aí, gente, já sei o que eu vou fazer. Nunca mais eu vou estar aqui, ó. Só pra atrasar o vídeo amanhã, ó. Agora eu não volto mais. Nossa, a gente tem robôs aqui, calma. É boa. Eles caíram lá embaixo, gente. Vamos lá. Talvez eu peguei todas as estrelas. Beleza, gente, passamos de fase. Meu Deus do céu. Ah, não, gente. Sacanagem, meu. Se... Se... Coisa aí não vai ajudar, não, hein? Nossa, velho. Ah, não. Eu escorreguei sem querer. Vai. Se ele vir. Assim que ele apertar, tem... Ai, vai. Pera aí. Ai, boa, gente. Consegui, beleza. Vamos lá. Ai, meu Deus. Não é dano. Não precisa. Ai, caralho. Eita, gente. Acho que eu tenho que... É, provavelmente eu tenho que empurrar essa bola. Tá lá, né? Boa. Conseguimos, gente. Conseguimos. Ai, meu Deus. Nossa, cara. Eu perdi um coração por causa desse ovul, velho. Gente do céu. Chegamos no chefão da caverna escura. Meu Deus do céu, minha gente. Vamos lá. Ai, meu Deus. Será que eu consegui passar, minha gente? Eu não sei. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. A gente roubou o D.A.S, gente. Espero que eu passe, né, minha gente? Faz, né? Vai, meu Deus. Não, cara. Pra vir de novo pra cá, meu Deus. Pra vir pra cá, boa. Ai, meu Deus do céu. Temos que ficar desse lado, né? Não! Não, eu sou muito burro, velho. Tá, vamos de novo. Ah. Já morri, gente. Já morri. Vamos lá. Agora eu vou ficar aqui, certo? Agora eu tenho que ficar aqui. Boa. Agora eu vou ficar aqui. Agora eu tenho que ficar aqui no canto. Espero que seja isso, por favor. Pelo amor de Deus, minha gente. É, gente. Chegamos no chefão. Só que não passamos. Por quê? Não dá nem pra assistir o anúncio. Porque eu tô sem internet. Eu não sei se pode... Ah, não. Já voltou a internet, gente. Deixa eu ver, né? Se dá pra assistir o anúncio. Nossa, gente. Voltou a internet. Não sei se dá pra assistir o anúncio. Calma. Gente, eu vou passar aqui o vídeo pra assistir o anúncio. E já volto, beleza? Aí, galera. Aqui voltei. Consegui assistir o anúncio, beleza? Então vamos continuar aqui. Chefe da fábrica escura, né? Creo que esse chefão, gente, ele é cheio de espinho. É um chefão bem doido aí, viu? Ai! Ai, 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 ó. Chefão é meio doido, gente. Ai, gente. Tá ventando muito. Não sei nem se dá pra pegar o som do jogo direito. Nossa, gente. Tá ventando muito, sério. Tá ventando demais. Ai, meu Deus. Porque tava chovendo muito a minha cidade aqui. Eu não tô esperando ficar, meu Deus. Não consegui desviar. Aqui, né? Ai, gente. Agora não ficou. Ah, não. Calma. É ali no meio que fica. Tá, entendi. Vai. É no meio. Atirou esses. Aí, atirou esses. Fica nesse. Pô, agora é só ficar no meio. Boa. Fica aqui agora. Ah, mano. Boa, gente. Teu certo. Boca explodinha, gente. Ah, tem que explodir ele. Caraca, mano. Da hora. Ah, gente. Ele me explodiu. Mas me explodiu. Tão nadar de robô, gente. Que raios é isso? Ai, meu Deus. Mas ele é me esmagando, esse robô, gente. Ah, gente. Ele não tá explodindo o robô. O... 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 O chefe, gente. Ele explodiu o chefe, né? Vamos lá. Ele tem que ficar bem pertinho. Boa. Ah! Ele me matou, gente. Nossa senhora. Vamos lá, né? Ele tem que ficar aqui bem pertinho dele. Então vamos lá. Boa. É assim que faz, tá? Boa. Entendi, entendi. Relaxa. Tem que ficar bem pertinho dele. Meu Deus. Vem pra cá. Boa. Explodimos ele, gente. Explodimos. Eita, gente. Será que a gente vai conseguir passar do chefão... Do... Meu nome. Da... Fábrica Escura. E passamos do chefão da Fábrica Escura, minha gente. Olha aí. Eita, ele vai explodir também. Nossa senhora. Gente do céu. Explodiu. Eita, gente. Saímos da Fábrica Escura. Agora vamos entrar. Eita. Gente, as bolinhas foram liberadas. Nossa, todo mundo feliz. E o mundo voltou ao normal, minha gente. E olha que da hora. As bolinhas todas voltando ao normal, né? Porque no começo do coisa, as bolinhas estavam ficando quadradas, né? Então essa fábrica era pra esmagar as bolinhas. Por isso que tem aqueles pistões lá, né? Ah, da hora. E, gente, chegamos. Você está gostando do Red Ball 4? Lógico, né, gente? Gente, chegamos aqui no novo mundo, que é a lua, né? Batalha pela lua, minha gente do céu. Olha aí, gente. Chegamos aqui, ó, no quarto mundo, que é a batalha pela lua. Eu vou jogar só uma fasezinha dessa, certo? Mas na próxima vez, a gente não vai jogar o resto. Vou jogar só uma pra ver como é que é. Eita. Nossa, gente do céu. Nossa, gente, que música da hora. Batalha pela lua, minha gente. Batalha pela lua, minha gente. Eu estou na lua aqui, ó. A missão espacial, minha gente. Ai, gente, vocês podem ver que a lua ali no fundo está quadrada, né? Bem, batalha pela lua, né? Acho que a gente tem que batalhar para a lua ficar redonda novamente, minha gente. Espero que seja isso, né? Gente, olha só isso. Que da hora. Tá, gente, mas esse é o fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Eu vou continuar, porque senão vai ficar meio chato, né? A gente já passou o chefão. Então, no próximo episódio vai ser a batalha pela lua, né, gente? Então, se tiver gostado do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Vamos tentar bater a meta de ser inscrito. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos para me ajudar, né? E é isso, gente. Até o próximo episódio. Valeu. Falou. E tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.